. . . . . A CIDADE NO BRASIL Não, espera, é verdade. Me responda, por que estamos fazendo isso de novo? Ai, é verdade. Por hora pode ficar de boa. Eu vou fazer a sua análise enquanto isso. Agora, por que o pessoal da Chaudet tá demorotando pra vir atrás do Urutsuka? Misteriosa heroína X-Alter. Também conhecida como MHX-Alter, MHX-A e E-Chan. É uma Bezek 5 estrelas limitada, com uma boa vida e ataque relativamente pequeno. Com atributo estrela, com uma absorção de crítico quase nula e geração E também meio insignificante. Pelo menos ela tem uma boa geração de NP no ataque e mediano na defesa. Ela tem a tendência neutra e mar, com os traços Arturia, Dragão, Feminina, Humanoide, Rei, Saberface e Cerva. É, ela não é fraca contendo uma relish. Seu pardão de ataque é a dos lances, com 3 hits no Quick, 2 hits no Atos, 4 hits no Buster e 5 hits no Extra. Até que com isso ela gera uma quantidade decente de estrelas, porém não muito relevante de NP. Habilidades. Ela começa com pasta de feijão preto do infinito X. Uma referência manopla do infinito, talvez? Não sei. Enfim. Bem, é uma habilidade que aumenta a recuperação de vida dela por 3 turnos e cura ela também. O aumento da cura recebida por ela vai de 20% a 50%. E a vida que ela recupera na base, sem contar o aumento na teoria, é de 1000 a 2000. Na primeira sessão ela ganha Extinto C, que eventualmente será substituído por Lâmina Sem Sombra Estatânea C+, que confere mais estrelas de crítico e aumenta o Quick por 3 turnos. O aumento de Quick vai de 20% a 30% e as estrelas vão de 10% a 20%. Por fim, na sua terceira sessão ela ganha Mão Invisível, que reduz a absorção de crítico de um aliado em 100% e aumenta o ataque do time entre 10% a 20%. Uma habilidade boa, que serve mais para evitar que servo tal, não atrabalhe a absorção de crítico de um outro servo mais interessante, que ajuda ela especificamente a absorver algum crítico. Então, use com sabedoria. Passivas. Ela tem Encanto da Loucura C e Alter Reacto A, que aumenta a resistência a debuff em 20%. Não é ruim, mas seria bom o Raiden para melhorar o Quick, né? Aliás, falando nisso, o NP dela é... Um fantasma nobre anti-unidade do tipo Quick, com 9 hits, causa dano em um oponente entre 1200 a 2000%. E como efeito de overcharge, ela causa mais dano contra sabers entre 150 a 200%. Diferente da Heroína X original, essa sim consegue caçar sabers com grande chance. E a grande quantidade de hits no NP permite uma boa geração de estrelas após o ataque, especialmente numa Quick Chain. Na hora da sessão, ela vai precisar de 17 estátuas de Bézec, 17 monumentos, 18 dentes de dragão, 20 medalhas de cavaleiro, 9 pelos e 5 escamas de dragão. Na hora de melhorar as habilidades, ela vai precisar, além das joias de Bézec, 30 medalhas de cavaleiro, 36 dentes de dragão, 15 sopas de sabers e 10 núcleos. Vai ser caro colocar as skills dela no 10. Por fim, sua sede bonde leve a Dark Knight Koon, que aumenta o dano do time contra sabers em 20%. O que é muito interessante e vale a pena se for usar contra sabers. Veja bem, me dói dizer isso. Mas no princípio, a X-Alte é consideravelmente fraca. Ela possui pouco ataque para um Berserker. Pelo menos uma boa vida que permite ela ficar mais tempo viva do que a boa parte dos outros Berserkers. A cura que ela tem também ajuda a ficar viva por mais tempo. Com o servo de cura, ela só irá morrer contra oponentes capazes de matá-la em poucos golpes. Seu dano é consideravelmente menor do que os outros Berserkers, principalmente devido ao seu baixo encanto da loucura. Comparado aos outros Berserkers, e seu segundo principal foco de ataque ser Quick, sem o Heidic para dar o suporte. Apesar disso, ela vai conseguir se tornar bem melhor quando adquirir um Interlude para melhorar o Instinto. A melhora no Quick pode ser pequena, mas faz a diferença necessária para torná-la uma serva mais ou menos para a boa serva. Porém, ela ainda vai ficar travada como sua auxiliar de matar Sabers. A menos que não tenha nenhum outro Berserker dourado, ela não vai fazer parte essencial do seu time. Embora você possa encaixá-la no time Quick como um servo para não interferir na absorção de crítico do seu causador de dano. Agora que terminamos essa parte, vamos para o que importa. Na hora de melhorar as habilidades, a primária por hora é a terceira. A terceira skill. Ela vai ser uma que vai compensar mais no início. A cura pode ser levada se você quiser usá-la desde já. Porém, uma vez que o Instinto seja aprimorada, dê prioridade a ele! Com relação a CS, ela é uma Berserker Quick. É um grupo bem exótico e difícil de manipular. Kaleida é bem-vindo como qualquer outro Berserker. Golden Sumo e Princess Halloween são opções secundárias boas. CS que aumentam em o Quick podem ser prioridade devido ao seu NP. Para além disso, pode ser CS correspondido ao seu time. Isso é questão de estratégia. Segue com o que tem, segura na mão de Deus e vai. Infelizmente, as forças do roteiro me obrigam a dizer de regular para baixo. Mediana depois do interlúdio. Deixa só eu encontrar com o roteirista e a gente vai ter dois dedos de conversa. Não fique assim. Sei que ainda vai ter muita gente desejando você por ser adorável e uma grande referência a St.O. Sendo que particularmente nem foi isso que me chamou sua atenção. Excelente trabalho, Conde Agravem. Vamos, Death Outer X. Uma parte veio do staff, outra de vários servos. Alguns vieram até do canal mesmo. Claro, eles se esforçaram tanto. Olha como tem vários caseiros feitos à mão. Demonstra todo o carinho que fizeram. Se a cana deixar, pretendo comer alguns. Bem, os chocolates são para ela. Apenas me pediram para entregar. Sabe, alguns temem ser mortos pela Atalanta. Se chegarem perto dela, como ocorreu com Barba Negra outro dia. Agora, preciso guardar estes chocolates que me deram. NANI! Minual. Finalmente, eu terminei o chocolate que fiz para MC. Eu sei que ele não está, mas acho que eu vou deixar no quarto dele e... Eu ia dar um chocolate sem significado para ninguém, exceto para ele. Mas agora eu vou dar chocolate para todo mundo! Um morro para a sociedade depois. Morte, eu estou com um mau pressentimento. Sinto que o meu White Day será terrível. Eu posso ficar aqui mais tempo? Morte, eu estou com um mau pressentimento. Morte, eu estou com um bom pressentimento. Morte, eu estou com um bom pressentimento. Morte, eu estou com um 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 pressentimento.